Música Escolha um local aberto e pode atirar. Música Aumentando a altitude, aeronave civil nas proximidades. Para cima, sobe logo, saindo para a ponte. Não consigo subir, não consigo subir, eu vou bater. Música Está com ele agora, leve-o para passear no topo do mundo. Vamos ver o que o ar de efeito faz com ele. Música Ativando o pós-queimador. Música Estão passando pelo número de voo 600. Esse é o meu máximo. Aguente firme, Lenda. Eu não consigo manter. Ele está bem em cima de mim. Ele vai desmaiar antes de você. Música 950 Eu não posso continuar. Eu vou voltar. Música 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 Hong Kong, eles estão na água. Unidades prontas para atirar. Nós não podemos arriscar. Permissão para atirar no alvo, Lenda. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri